O Tribunal Superior Eleitoral registrou mais de 2.600 queixas por propaganda eleitoral irregular em duas semanas. Os dados vêm sendo contabilizados desde o dia 16 de agosto, quando começou o período de campanha e até o momento foram mais de 2.600 queixas feitas pelo aplicativo Pardal, que foi criado pela Justiça Eleitoral. A maior parte dos problemas se refere a outdoors irregulares. Os eleitores da região sudeste foram os que mais fizeram denúncias até o momento, seguidos pelos moradores do nordeste e da região sul. Em relação ao cargo em disputa nas eleições, a maior parte das denúncias envolve campanhas de deputado estadual, seguidas das de deputado federal, presidente e governador. Além de irregularidades na propaganda, também é possível denunciar por meio do aplicativo Pardal outras práticas proibidas pela legislação eleitoral. Entre elas a compra de votos, abuso de poder econômico, abuso de poder político, uso da máquina pública para fins eleitorais e uso indevido dos meios de comunicação social. Qualquer irregularidade que você perceber, acesse então a plataforma Pardal e faça sua denúncia, porque é a partir dela que o Tribunal Superior Eleitoral começa a verificar qualquer tipo de irregularidade nas campanhas. Agora 7h36.